Olá criaturinhas do mar, beleza? Então gente, no vídeo de hoje vai ser só um bate-papo assim com vocês pra falar sobre algumas ideias, alguns projetos que eu quero botar aqui no canal, beleza? Só que claro, só depois da vinheta. E vai! Mas ó, antes de tudo, tá? Eu vou deixar claro que, meu, calma, Vida de Tritão vai sim ter uma segunda temporada. Velho, não importa quantas vezes eu falo isso em todos os meus vídeos. Parece que eu não falei, assim, porque sempre tem alguém que pergunta vai ter segunda temporada de Vida de Tritão? Meu amor, eu já falo isso em todos os vídeos. Sim, vai ter, meu anjo. Eu só não vou fazer amanhã, nem próxima semana. É um processo, sabe? Eu tenho que pensar roteiro, eu tenho que começar a gravar, eu tenho que montar cenário, eu tenho que editar, fazer as vozes, pegar telha sonora, entendeu? É todo um processo, meu amor. Calma, que eu quero fazer uma coisa bem feita. Eu não quero deixar de qualquer jeito, não é? Porque, olha, eu não quero ser idiota, tá? Eu não quero parecer que eu tô me achando e tal. Eu vejo algumas coisas, assim, no YouTube que são feitas, assim, tão de qualquer jeito que eu fico passado e eu não quero parecer com isso, entende? Eu quero trazer uma coisa de qualidade. Então eu peço a paciência de você, meu amor, tá bom? E é isso. E outra, eu queria mostrar pra vocês uma nova personagem da segunda temporada. Uma personagem que eu tô, assim, porque eu quero muito que vocês gostem. Uma personagem que eu tô meio que, assim, fissurado nela porque eu quero deixar ela muito legal pra que vocês gostem dela. Bom, eu vou mostrar ela aqui. Pessoal, essa é a Cristal. Cristal, criaturinhas do mar. A Cristal... Melhor não dizer muita coisa sobre ela. Só sei que ela vai ter um papel muito importante na segunda temporada, beleza? E eu não, assim, eu não vou dizer lá muita coisa sobre o que vai rolar na segunda temporada. Eu só vou dizer que vai ter muito mais mistério. E eu acho que vai ser um pouquinho mais sombria. Fiu? Vai ser um pouquinho mais sombria essa segunda temporada. Então, me aguarde. Me aguarde. Agora, ok. Vida de Tritão, beleza. Tá, ainda está em desenvolvimento. Jovens Sereias. Jovens Sereias. É aquela coisa, né? Infelizmente, eu boto sempre Jovens Sereias em segundo plano. Apesar de eu gostar muito das minhas meninas, é claro. Só que no momento, no momento, eu estou muito mais focado no roteiro de Vida de Tritão. Então, eu deixei Jovens Sereias um pouquinho de lado. Porque eu nunca, assim, eu nunca pretendi que o Jovens Sereias fosse o foco do canal, sabe? Tanto que é uma série com episódios bem mais curtinhos. Tem uma história bem mais bobinha, assim, bem loucona, sabe? E é isso. Alguns episódios vão sair aleatórios aqui, aqui e acolá. Mas não prometo nada a vocês, tá bom? Vai ser... Vou ter poucos episódios nessa primeira temporada. Então, é isso. Esteja dito isso, ok? Deixa eu ver o que mais. Ah, sim. Então, gente. Eu também estando tendo muitas ideias pra outras séries do canal. Eu sei. Eu sei que eu invento muita coisa. Mas é porque, cara, eu gosto tanto de contar histórias. Eu sempre gostei, desde que eu era criança. E, assim, eu tenho tantas histórias que eu já escrevi. Histórias que eu fazia história em quadrinhos e eu queria passar como uma série no meu canal, sabe? Que eu queria que vocês assistissem e tal. E, assim, eu fico meio que ansioso. Pensando assim, meu Deus, eu tenho tanta história pra contar pra você. Eu sou só um. Eu sou só um pra editar tudo, pra fazer tudo, pra filmar tudo, sabe? Aí complica. Ainda ficar deixando os negócios em dia a dia. Pra que vocês vejam tudo. Pra que eu não seja muito cobrado. Pra que o meu rendimento no YouTube não caia. É difícil. Aí, vamos lá. Vocês lembram o que eu disse naquela minha série não tão distante? Eu falei em outro vídeo, como vocês devem saber ou não. Que, antigamente, eu tinha a ideia de fazer essa história com os príncipes de conto de fada. Que, na verdade, seriam versões masculinas das princesas. Não é isso? Então, eu tinha dito num outro vídeo meu. Naquele vídeo do Detona Half. Ok. Eu tinha dito nesse vídeo que essa série estava cancelada. E ainda está. Por enquanto. Só que, eu ia continuar essa história, esse negócio de princesas e tal. Numa outra série chamada Princess. Nessa série Princess, seria basicamente as princesas dos contos de fada. Princesas Disney, digamos assim. Elas no mundo moderno. Vivendo as histórias delas, né? Óbvio. Só que sem nada de magia, nada de encanto. Tudo na vida real mesmo, sabe? E eu ainda pretendo fazer isso. Só que, eu pensei aqui com meus botões e tal. E, pra fazer isso, além de ter vários personagens e eu ter muitos personagens. Eu, por enquanto, eu só desenvolvi 100% na minha cabeça. E um pouco aqui no inscrito. Eu só consegui desenvolver 100% uma. Quer dizer, um desses personagens. Porque, não vão ser só princesas. Vão ser dois príncipes e três princesas. Então, vai ser um negócio mais diversificado. E, obviamente, esse personagem que já tem todo desenvolvido é... O Ariel. A pequena sereia. Ou o pequeno tritão, digamos assim. Então, o que é que eu pensei em fazer? Eu tinha dito em alguns vídeos que eu ia botar uma outra série. Que tinha mais ou menos a ver com coisas do mar, não é? Então, era isso. Era essa série. Seria Princess. Ou, não tão distante. Traço. Ariel. Eu pretendi fazer assim. Cada temporada eu falaria de um personagem. De uma princesa ou de um príncipe, entendeu? Por exemplo, na primeira temporada eu falaria do Ariel. Na segunda falaria da Branca de Neve, digamos assim. Na terceira falaria do Cinderelo. Cinderelo não. Entendeu? Porque eu pensei a Cinderela como versão masculina, entendeu? Então, eu falaria na terceira, na quarta, assim. Da Rapunzel. Enfim. Vocês entenderam, né? É um negócio meio American Horror Story, sabe? Cada temporada é uma história diferente. Pois é. Ou seja, essa primeira temporada seria a história do Ariel. Que ele não seria um tritão, tá? Ele viveria numa cidade costeira e tal. E ele viveria uma história parecida com o conto de fada da Pequena Sereia. Que depois eu vou contar mais detalhes pra vocês. Só que, olha, modesta parte ficou bem legal, tá? Eu já mostrei pra um monte de gente a minha ideia. E eles acharam que tá meio legal. Eu vou até colocar aqui uma imagem dele, do Ariel, aqui pra vocês. Esse daqui é o Ariel e esse daqui é o Eric, o pai romântico dele. E aí, o que vocês acham dos dois juntos, hein? E uma dúvida minha. Coloca aí nos comentários se vocês preferem que a história se chame Princess, como eu estava querendo, ou não tão distante. Seria, tipo assim, não tão distante, Ariel. Ou Princess, Ariel. Ou então, não precisa botar esse Ariel no fim. Bota só não tão distante ou então só Princess. O que vocês acham, hein? Coloca aí nos comentários, tá bom? Beleza? Eu preciso muito da sugestão de vocês, tá bom, gente? Ah, e mais uma coisa. É outra ideia já. Outra história que eu vou inventar. Quer dizer, uma história que já está inventada, mas que eu gostaria de mostrar pra vocês. Eu tenho uma história, é uma fanfic que eu escrevia faz muito tempo, que é uma fanfic do Clube das Winx. Tipo, não é uma fanfic das histórias das Winx, é uma história original minha, entendeu? Uma história que eu criei com personagens meus, que eu inventei, só que ela se passa no mundo das Winx. Nem no mundo das Winx, não é em Alfeia, não é em Magix, nem nada do tipo, não. É no universo das Winx, entendeu? Tem características das Winx, tem um Charmix, tem um Xantix e tal, essas coisas. É uma história que eu queria muito mostrar pra vocês, só que eu queria fazer ela de um jeito diferente. Eu queria fazer ela como se fosse um podcast. Vocês sabem o que é um podcast, né? Podcast é basicamente um áudio. Um áudio falando sobre alguma coisa, falando sobre alguma notícia, comentando sobre algum assunto, debatendo e tal. É como se fosse um vídeo do YouTube, só que só o áudio, sem a imagem. Então, eu queria fazer essa série, que o nome seria Vanessa, que é o nome dessa minha personagem. Eu queria fazer essa série como se fosse uma narração, digamos assim, como se fosse uma série só em áudio. Como se fosse uma radionovela, entendeu? Como se fosse uma radionovela, que teria as vozes dos personagens, os efeitos especiais, assim, os efeitos sonoros e tal. Mas não teria imagem. Então, o que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários, ok? Se vocês querem essa série, é uma série, assim, bem legalzinha, com coisas de magia, com fadas, sereias, ninfas, bruxas, assim. Eu queria muito mostrar pra vocês. Só que, no momento, eu acho que não dá pra eu fazer essa gravação em The Sims, né? Eu não sei. Eu queria experimentar isso como uma série de radionovela, digamos assim. Uma série podcast. Então, o que é que vocês acham? Coloca nos comentários, ok? E, bom, é isso. Basicamente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. E não sei se vocês perceberam, mas eu tô tentando fazer um VEDA, né? Nesse meio. Tô tentando postar um vídeo todo dia, menos no domingo e na segunda. Então, todo dia, meio-dia, vai ter um vídeo meu. Ou meio-dia, ou seis horas da noite. E eu tô tentando manter esse contatinho, vamos ver se vai dar certo, né? Eu consegui fazer isso constantemente. Eu espero que, sim, espero que vocês gostem também de ter um vídeo meu cinco vezes por semana. E, bom, basicamente, é isso. Essas são novidades que eu tinha pra falar pra vocês. Me responde nos comentários, ok? Falvozinho. Beleza. E já dá o like aí embaixo, tá bom? Se inscreve no canal e ativa as notificações, ok? Recomendo esse vídeo pros seus amigos que gostam de séries e coisas assim também. E, bom, é isso. Muito obrigado pela sua visualização, pelo seu like. E vai curtir minhas outras séries também aqui no canal, beleza? Depois eu trago novidades pra vocês, tá? Amo muito vocês, pessoal. Um beijo. Bye!